Vamos começar desde o começo então, o Sr. Batata está com um grande problema onde a Sra. Batata está com alguma doença e essa doença está se espalhando muito rápido, não é a doença Pig onde transforma as pessoas em Pig, é alguma doença que não tem cura então o Sr. Batata para achar cura para a Sra. Batata, ele começa a investir aí no hospital para os cientistas, para os desenvolvedores lá para quem faz as coisas lá de experimentos, criar uma poção ou uma cura para a Sra. Batata, lembrando que não é ura do vírus ainda mas o Sr. Batata está numa caçada muito louca para achar a cura para a Sra. Batata de alguma doença que não é o vírus Pig porque o vírus Pig a gente sabe que ele vai lá, infecta a pessoa e a pessoa fica doida, ainda não é este vírus mas o Sr. Batata está tentando, ele investiu nos hospitais, ele investiu para eles criarem uma cura para a Sra. Batata que é a esposa dele só que ele acabou, acidentalmente, o pessoal acabou acidentalmente criando a poção Pig, a poção que transforma a Peppa, a família da Peppa em Pig como o Sr. Batata estava investindo na cura para a Sra. Batata, ele estava com muita pressa, os cientistas avisaram Sr. Batata, não faça isso, não está pronto ainda, pode acontecer alguma coisa, algum efeito colateral e foi isso que aconteceu, o Sr. Batata ele precisava de famílias e pessoas que se voluntariavam para beber essa cura para testar essa cura e foi isso que aconteceu na família da Peppa, a família da Peppa foi tomar a cura e essa cura acabou não funcionando e transformou eles em monstro nós temos várias provas de que isso é realmente verdade, na cutscene final, onde o Batata se explica, no final verdadeiro ele fala que a família da Peppa começou a demonstrar sinais agressivos, onde estava se transformando em monstro realmente, e também no hospital, no mapa do hospital tem cartas e bilhetes falando que o Sr. Batata estava investindo muito para eles acharem a cura para a Sra. Batata, eles acabaram acidentalmente criando a poção que mataria todo mundo que viraria todo mundo monstro quando ele deu essa poção para a família da Peppa e começou a dar sinais bons, que estava funcionando está aí passando até na tela, estava funcionando, eles estavam ficando mais fortes, eles estavam ficando curados depois passou um tempo e ele viu que estava dando tudo certo, foi lá e deu a poção para a Sra. Batata e a Sra. Batata tomou essa poção pensando que ia realmente funcionar só que depois de um tempo, tudo isso foi por água abaixo porque a Sra. Batata, junto com a família da Peppa, que tinha a Penny, que também tinha o Papai Pig e a Mamãe Pig os quatro foram infectados, eles tomaram a poção, eles tomaram a cura, a tal cura que não era cura nada, eles acabaram ficando infectados e uma coisa muito importante também, para quem não sabe, quando você é infectado você também tem o poder de infectar as outras pessoas a gente pode ver muito bem no capítulo 11 do Outpost, onde tinha aqueles soldados e aqueles soldados foram passando para cada soldado um soldado atacava o outro e os soldados iam virando monstros cada um ia passando o vírus para o outro, então não é só por poções que eles são infectados mas também são infectados por caso eles forem atacados por outro monstro é igual no modo Infection depois de ter acontecido toda essa parte que não é mostrada nas cutscenes iniciais só na final que o Sr. Batata explica para a gente onde a família da Peppa tomou a poção Mamãe Pig, Papai Pig e a Penny também tomou a poção eles viraram monstro então eventualmente o Sr. Batata foi lá e viu que estava funcionando um pouquinho foi lá e deu a poção também para a Sra. Batata a Sra. Batata também morreu por causa que ela também foi infectada então a família da Peppa junto com a Sra. Batata foi os primeiros infectados com isso a família da Peppa começou a espalhar esse vírus a Sra. Batata começou a espalhar esse vírus para todos e assim começou o apocalipse de Pig com as poções que o Sr. Batata fez e deu pensando que era cura de alguma doença que não tinha cura o vírus foi total se espalhando pelo mundo e assim começou tudo e se você percebeu, aqui nessa print está mostrando que só tem 3 pessoas da família da Peppa agora que começa o capítulo 1 o George, ele não foi junto então com essa família da Peppa, faltando o George, tomando a poção depois eles voltam para casa e depois eles começam a mostrar sinais de agressão é quando o George, ele foge de casa porque ele percebe que a família dele não é a mesma então o George, ele foge e assim começa o capítulo 1 onde a gente vai à procura do George o desaparecimento do George este é o tema do capítulo 1 onde a gente entra na house e na house só está a Penny Pig lembrando que a gente vai ter duas Penny se eu não me engano, o Miniton ele postou isso no Twitter a gente vai ter duas Penny uma do capítulo 1 que é a clássica Penny mesmo a clássica Pig e a gente também vai ter a segunda Pig que é a Penny que a gente viu no sonho do George eu não sei se as duas vão estar infectadas eu não sei se as duas são as mesmas pessoas mas provavelmente seja as mesmas pessoas porque o Miniton ele quer manter aquela Pig lá do capítulo 1 clássica a Pig clássica mas eu acho que são as mesmas pessoas sim então no capítulo 1 a gente tem o primeiro Pig que é a própria Penny a irmã do George então a gente precisa procurar o desaparecimento do George Pig todos os capítulos de Pig se baseiam em a gente encontrar o George a gente acaba encontrando ele no capítulo 10 a gente entra na house e a Peppa Pig começa a perseguir a gente a gente pensa que ela tá muito, muito louca a gente foge da house fugindo da house a gente precisa relatar tudo o que aconteceu na house lá na prisão indo pra prisão não é mais seguro porque a prisão também foi invadida pros monstros pigs então o Doug avisa pra gente no alto-falante que não é mais seguro que ele precisa fugir com a gente e precisa ir pra garagem pra escapar escapando a gente vai pra galeria continua toda aquela história onde o Doug é infectado na floresta tudo acontece, tudo novamente e na floresta a gente encontra o Sr. Batata o interfone do Sr. Batata onde a gente precisa encontrar a Bunny no colégio, na escola e assim começa toda a nossa amizade com um dos personagens mais queridos de Pig que é a Bunny, o coelho a gente resgata o coelho depois a gente precisa encontrar o Sr. Batata lá no esgoto encontrando o Sr. Batata no esgoto quando a gente termina de resgatar a Bunny a gente desmaia e vai pro hospital indo pro hospital a gente começa a ter alucinações do Doug e esse é um forte indício de que a gente é imune ao vírus que a gente é a própria cura o nosso sangue, o nosso personagem, ele é a cura porque a gente pode ver no final verdadeiro que o Sr. Batata fala que encontrou sinais de infecção na gente então um dos sinais pode ser alucinações por isso que os Pig ficam loucos o Sr. Batata ele fala que encontrou resquícios de infecções no nosso sangue então a gente pode ser a própria cura e tá a resposta, a gente é a própria cura então a gente é imune ao vírus a gente pode fazer o que a gente quiser que a gente não vai ser infectado enquanto a gente desmaia e tá dormindo o hospital é invadido isso é falado pelo próprio Sr. Batata no final verdadeiro ele explica o que aconteceu no hospital o hospital ele é invadido por Pig enquanto a gente tá dormindo desmaiado então a Bunny ela vai defender o hospital e ela acaba sendo atacada então ela tá começando a virar infectada e assim começa toda a história da Bunny a gente precisa então fugir do hospital porque o hospital ele tá infestado de monstros Pigs a gente fugindo lá do hospital a gente pode ver que o Sr. Batata ele fugiu com o helicóptero ele realmente ele foi embora e deixou a gente lá porque na cabeça dele nosso personagem e a Bunny tinha sido infectada porque a Bunny ela realmente sofreu o ataque de um Pig então enquanto a gente tava dormindo a Bunny ela recebeu uma poção do Sr. Batata porque essa poção era pra ser uma cura mas não tava pronta ainda e a Bunny acabou tomando essa poção e ela virou monstro Pig só que é uma pegadinha essa parte porque a Bunny na história ela não fala pra gente eu fui infectado eu fui atacado eu estou quase virando monstro então o Sr. Batata ele me deu uma poção pra caso funcionar ele me dê a cura talvez funcione em mim e seja a cura ela não explica isso pra gente então a gente acaba achando que o Sr. Batata é do mal então que ele tá espalhando essas poções tentando matar todo mundo mas não a Bunny ela tinha sido atacada então o Sr. Batata foi lá e deu uma poção de teste pra ela e acabou não funcionando essa poção então ela acabou virando infectada do mesmo jeito ela ia ser infectada a gente fica muito triste com muita raiva do Sr. Batata então a gente vai atrás dele pra gente se vingar então a gente vai pro mapa do capítulo 8 no capítulo 8 a gente acaba encontrando dois novos personagens que são muito daoras que estão com a gente até hoje Pony e Zizi Pony e Zizi eles levam a gente pra cidade e na cidade a gente precisa fugir de todos os monstros pra ir pro lugar seguro lugar onde eles moram indo pra esse lugar seguro eles param na frente do lugar seguro e começam a conversar falando o que tinha acontecido e tal e é aí que a gente escuta um barulho na lixeira e este barulho era o próprio George então a gente vai atrás desse barulho pra saber quem era indo atrás desse barulho a gente vê que a pessoa que fez o barulho correu até o shopping do shopping e a gente encontrou o George o George ele estava total escondido na cidade estava no shopping a gente resgata o George que estava escondido no capítulo 10 no shopping na cidade e a gente vai pro lugar seguro indo pra esse lugar seguro as coisas não estão indo muito bem porque o Pony acaba de avisar que encontrou um sinal um sinal de helicóptero então a gente perseguindo esse sinal de helicóptero a gente chega no capítulo 11 que é o Outpost o Outpost a gente pode ver muito bem que o helicóptero estava lá era uma base militar uma base militar onde todos já tinham sido infectados aquele lugar já estava sendo invadido então a gente faz todas as coisas faz todas as missões e a gente entra na base do Sr. Batar ele não está do jeito mais que a gente tinha visto ele lá no esgoto da escola ele está todo no modo ciborgue não foi revelado porque que ele ficou no modo ciborgue ele fala só uma vez que os cientistas fizeram aquilo com ele pra ele se proteger um pouco mais então ele troca as partes do corpo dele por partes de ciborgue a gente corre atrás dele porque ele fugiu pensando que a gente era alucinações dele pensando que era fantasma isso é falado na própria cutscene na legenda então a gente vai pro capítulo 12 onde é toda aquela base muito louca fazendo todas as missões fazendo o capítulo 12 pegando aquelas poções indo lá explodindo aquilo lá fazendo todas aquelas coisas a gente consegue zerar o pig capítulo 12 e se você fez tudo certo foi pro final verdadeiro ele explica tudo o que eu acabei de explicar pra você ele fala que ele tentou achar uma cura pra senhora batata e ele acabou acidentalmente criando o vírus pig que acabou infectando todos e assim tá explicado a história de pig resumido pra você ao longo desse tempo eu fiz muitos vídeos explicando cada capítulo falando cada detalhe traduzindo cada bilhete traduzindo cada capítulo foi muito da hora e a gente vai ser lançado o pig hoje vai ter a continuação dessa história e eu quero muito trazer aqui pra você beleza? depois de tudo isso que ter acontecido a gente escapa do capítulo 12 e a gente vai à procura da cura então o pig buck 2 seria a gente indo atrás da cura eu espero que você tenha entendido hoje 4 horas eu vou estar fazendo uma live o pig vai sair 5 horas hoje então presta bastante atenção vem aqui no canal talvez você tá vendo esse vídeo aqui até depois da live até depois que o pig buck 2 lançou é um resumo pra você entender toda a história então vamos lá né pig buck 2 vamos começar do capítulo 1 até o capítulo sei lá não sei quantos pig buck 2 vai ter quantos capítulos não sei não sei mas deixa o like porque isso deu um trabalho do caramba e é isso hein fiquem todos com Deus Jesus amou você e bora hein 4 horas tem live 4 horas falou